Então tira a mão do meu celular que eu tô dentro da minha casa. Não, você acordou meu filho de dois meses e minha filha de nove anos tá chorando. Você acordou. Não, vocês estão batendo. Vocês vão esperar, isso aqui é a mão de vez. Eu tô ali e você vai de folgada. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Eu quero chamar de uma coutura bem ali, é doido pra mim. Eu abati sem querer aqui. Pega aí, minha filha. Pega aí. Não. Pega aí, minha filha. Pega o neném pra mim. Eu quero chamar de advogada ali na porta. Eu tenho meu direito. Não é seu, eu quero o meu. Não quero, eu quero bem minha. Doutora! Eu quero saber por que vocês fizeram isso no meu portão. Tá? É cinco horas da manhã. E eu quero saber cadê o mandato, eu quero saber o porquê. Tá, mas vocês não podem abrir desse jeito não. Vocês é louco! Vocês é louco! Vocês tinham que entregar o mandato por aí. Eu não quero falar com você não. Não quero falar com você não. E não justifica o que você fez. Não justifica. Meu filho tem três anos, minha filha nove anos. De prisão preventiva pra Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Não, vocês bateu na casa errada. Vocês é louco! Quem que é Jennifer Nayara? Vai entrar na enrascada grande. Pois é, eu quero a identificação de vocês. Pode, 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 pode filmar isso aí. Vocês estão ficando é doido aí. Eu tenho certeza que eu faço daqui a cliente do meu Douglas. Eu quero a identificação, por favor, doutor. Identificação de vocês. Não, mas é. Não, de pouco não li. Ela meteu algum no meu pescoço. Ela não tomou do meu pescoço. Não, pois é. Pois é. Eu quero a identificação. Olha o que vocês fizeram no meu portão. Pois é. Não, não é ouro e judiciário. Eu quero a identificação. Eu quero a identificação. Você não pode chegar, senão que falta de profissionalismo. Não, peraí, não. Não, não. Não, não. Perder respeito, não. Perder respeito. A ordem é aqui, rapaz. Não, a ordem é aqui. A ordem é aqui. Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Olha a minha filha. Baixa a bola da minha filha, rapaz. Não, não. Não, não. Casa 1 ou casa 2? Casa 1 ou casa 2? Casa 1 ou casa 2? Não fecha aqui. Você tem que deixar alguém. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.